E aí pessoal, eu sou o Sorcery Peach trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui na volta do canal finalmente depois de um tempo junto com essa pessoa aqui que é o Zeghost Depois dessa eu tampava véi, na moral, vou até me jogar aqui Mas enfim gente, a gente tá aqui Pra começar uma nova série em conjunto Que vai ser o Survival 2.0 Pra voltar com o canal Com tudo, certo? Eu queria trazer o Zeghost porque Ele é meu amiguinho É meu amiguinho É meu mesmo E é isso gente, eu queria trazer Skins novas, né? E é isso, a gente vai começar uma série Survival nova Com textura nova E roupinha nova, né? Skins novas Todas feitas por mim Ok pessoal, vamos começar agora Vamos lá Tem cavalo ali Cavalo 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 Ah é meu, meu Deus, tô tão acostumado com o Valorant Que agora Olha pra trás Meu Deus, tá lavando muito Meu Deus do céu, quanta coisa Eu tô apertando o fundo pra agachar Eu troquei, filho Agora eu tô apertando o fundo pra poder agachar Eu gostei, eu degostei dessa textura Que adiciona várias coisas Eu não tô com textura O que é que é que é que é que é Ali tem, tem Vamo pegar madeira, né? Que eu percebi isso agora Eu tô espancando Eu tava espancando no avaco Pam, 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 pam Olha gente, ali tem colmeia, gente É uma coisa que eu ia trazer no Survival normal No primeiro Survival Mas acabei não trazendo, né? Eu gravei até um minisódio que ia ser postado Oi? Olha só Eu sou um speedrunner, entendeu? Então, ó Faz a crafting table aí Tô fazendo Eu pego a pedra pra nós O pessoal que não degusta A experiência de jogar Minecraft Já vai fazendo tudo Meu Deus do céu Ó aqui, cadê tu? Já fiz eu Já, deixa pra lá Onde é que tu tá? Já vou pegar pedra aqui Já vou pegar pedra Já tô pegando ferro já Mas cadê tu? Eu não tô te vendo Não sério, cadê tu? Não, pera, calma Eu apertei o enter Vai pro lugar onde você nasceu Vai pro lugar onde você nasceu Não, que deu a ATP não Peraí, tem cheat Aqui, ó Outra crafting table Ia ser em 3D Uuuuuh Eu pulei direto Eu pulei direto Eu pulei direto Eu pulei direto sem ver Tem um zumbi aqui embaixo Calma, ó, toma Boa sorte aí Nice Nice Taca crash table aqui pra baixo Taca crash table aqui pra baixo Taca crash table aqui pra baixo Taca que eu lembrei daqueles regressãozinhos da Loli Uuuuuh Ai, doido Você tomou minha cabeça Meu Deus Não sei por que eu fiz isso Por que, meu Deus Eu não tô bem O que tu fez? Tandandandam Pambam, pambam Ai, doido Ok, a gente falou num bioma legal É, gente, assim, antes que vocês perguntem Isso aqui é textura, tá? Essas cerejeiras é... Árvore de Bébola Eu pensei que cerejeira adicionou no jogo da nova versão 1.16 Adicionou cerejeira, velho Olha aqui, ó, toma aqui, ó Um, dois, três Pra fazer picareta aí Boa sorte Olha, esse pedregulho é muito bonito, velho Eu amo esse pedregulho Pedregulho pra mim é um cheio de pedra todo bugado É porque você não tá com a textura que eu tô Ah, não Ah, tá, nada não Meu Deus do céu Ah, tá, nada não O cara tá doido, velho Eu tô doido, eu não tô bem Que isso Achei diamante Me espera A gente vai fazer aquela ideia que eu estava pensando Olha, olha o bug Sim, sim, sim Tanto é que Olha o bug De gosto Olha o bug Que susto Sabe que... Isso, isso Vou pegar comigo Eu tô doido de jeito, tava tão bom Eu sei, eu sou o Instagram é prazer Eu não vi o que eu fiz o canal ainda Achei fazia o lugar que a física Eu tô pegando peixe O que é física? Pera O que é física? Não sei A força, sei lá Eu já saí do colégio Pera, pera, pera Eu tô indo aí, eu tô indo aí Eu tô indo aí Eu já saí do colégio Eu não sei o que mais que é física Não, isso aqui é física Vem cá Vem cá O que foi, cachorro? Sai daqui, cachorro Cachorro? Não, eu tô dentro da água Não, eu tô dentro da água Olha, isso aqui é física Olha, olha pra mim Olha pra mim Tô matando peixe Que peixe, velho? Olha aqui a física Calma, eu perdi Deixa eu pegar aqui Mostra a física Pera Essa é a física Enfim, a gente vai fazer a casa do hobbit Vai Olha o lugar onde a gente nasceu Então é melhor a gente fazer Porque já tá anoitecendo Já tá anoitecendo Eu não sei você Mas eu tô pegando aqui Peguei um ovo, ó Pei é floresta de berth velho eu fui de agora ficou fora de cerejeira achei um lugar bom aqui aparentemente para fazer a casa do hobbit eu tô fazendo meus equipamentos aqui vem logo pra cá não me deixa sozinho eu tô vendo já tô já tô vendo que vai dar merda já peguei espada machado que careta aqui não vou até eu não aceito isso é pode fala coordenada não pode fazer isso eu não aceito o argumento está no fácil com medo corta a coordenada não calma não não só coordenada que você está eu vou chegar aí eu só preciso saber do primeiro e do terceiro qual é eu tô apertando f5 f3 aí tem bloco aí tem três números e os blocos 54 343 56 3 e o último é 4 84 343 tá tranquilo aqui em cima não vi nenhum mob nem de 343 pra cá vem para o lado de 200 tipo diminuir o número eu tô chegando eu tô chegando eu tô em 300 344 343 escuta seus passos eu não meu deus tem fogo e lava ali na escorrendo e escorrendo cadê cheguei no 348 49 48 48 46 45 calma tem um tempo tá vendo uma lava escorrendo ah pegando na vô não na vô nas árvores sim eu tô chegando lá pronto calma eu tô indo pra aí por que tu foi sair cheguei cheguei eu fui fazer equipamento e aí a pressão cumprida na minha frente perfeito eu teria morrido eu teria morrido se não tivesse feito isso eu tô aqui ó dando ali tazã em cima das árvores tentando procurar eu tô na lava eu tô na lava na lava o esqueleto eu já tô vendo tu já tô vendo tu fica parado já tô vendo tu tem uma aranha vindo atrás de tu cuidado esqueleto eu vou morrer eu tô com trigo esqueleto eu vou comer mas daqui vai ai ai eu morri eu morri também esqueleto ai recuperei comi toda a comida que tinha todo o negócio cru comi sushi é sushi pera que agora eu vou jogar sério por que não jogar sério olha o esqueleto ali ele não me viu o otário o otário o otario o otário o otário tu ta ali caramba esqueleto wtf sim qual montanha que vai fazer a casa do hobbit no lugar onde a gente nasceu não eu tava pensando ai meu deus eu ia apertar z pra marcar o local tava pensando aqui ó só tapar esta lava e pronto o que tu acha Não, é melhor... Cadê? Aqui, ó. Só tá balado e pronto. Gostei, gostei. É bom, bom. Vai lá, tenta quebrar. Eu vou tentar fazer uma coisa que vai ajudar a gente. Não, aqui não. Assim não. Espera, eu vou pegar pedra. Preda. Preda. Eu ia botar a entrada aqui. Eu vou botar aqui agora. Tô só pegando pedra. Oh, meu Deus, lagou. Eu sou o dono do servidor e tá lagando. Como assim, velho? Computador de bosta. Bosta. Aí, pera. A gente tá de boa. Vamos lá, vamos lá, vamos aqui, vamos aqui, tu tem salmão aí contigo? Eu comi tudinho. Prontinho, já fiz a porta. Tá, eu tô assando comida aí. Tu não tacou as coisas na lava, não, né? O que na lava? Não, 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 não. Espera, não tapa agora, não tapa agora, não tapa agora, não tapa agora, que eu vou dizer. Essa lava vai ser importante. Ah, não, pode tapar. Ei, doido, ei, olha pra mim. Eu confundi. É muito mentiroso, velho. Você mente. Eu mento? Eu mento? Você mente muito, velho. Você mente? Não, 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 não. Por quê? Eu te perco. Não! Não, 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 não. Não, onde é que é a água? Eu tenho mob ali, não posso descer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Caralho, eu vou morrer. Para, velho. Parou. E comida? Barra. Game, rule, keep, inventory, true. Cadê? Keep, inventory, true. Game, rule, keep, inventory, true. Keep, inventory, true. Não. Você é muito casual. Sou muito... Desde quando tem uma fornalha ali? Eu fiz. Eu disse, tô assando o salmão. Me dá um salmão, por favor. Eu tô com dois corações. Eu não peguei. Eu disse, pega lá, porque tá assando. Vai lá pegar. Não, não bate em mim. Não bate em mim. Eu tô com um coração e meio. Calma, tem bicho aqui. Volta, volta, volta. Volta, volta, vai morrer. Desculpa. Nunca foi tão difícil jogar Minecraft. Eu vi essa cena, eu fui lindo. De nada. Dá TP agora. Não, 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 não. Não, não, não. Obrigado por dar TP. Calma, cadê tu? Ah, tá. Outra coisa. Pronto, voltei. Cadê o esqueleto voador? Tipo, 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 tipo. Calma, deixa eu tapar aqui. Eu droguei o salmão no chão. Pega ali, louco. Cadê o salmão? Ah, tá. Mas não tô precisando comer não, que eu morri. Eu acho que eu vou cavar. Calma aí. Não sei. Tinha uma ideia. Aqui, aqui. Cavar um pouquinho. Não vou ter mais esqueleto. Por quê? Ah. Ah, que bonitinho a lanterna. Lanterna? A minha textura é uma lanterna, não é uma tocha. Vou fazer uma lanterna aqui, peraí. Não, não faz. Não gasta. Não gasta. O pior é que eu tava querendo botar aquela texturinha, sabe? Que dá pra você renomear as coisas e... Colocar mais coisas no Minecraft, tipo, as vinhas mais bonitas, os bagulhos mais bonitos, mais decorados, sabe? Eu tava querendo colocar essa textura, mas eu acho que seria muito mais difícil. E eu sou burro. Então, acho que não ia rolar. Tá amanhecendo já. Tá amanhecendo. Tá começando a ficar vermelho, o céu. Nossa, significa que tá amanhecendo. Só tá ficando vermelho, velho. Ah, Aurora. Pera, o que é isso aqui? Uma tocha? Essa é a tocha. Essa é a tocha. Eu coloquei várias tochas aí no chão. Se eu coloco a tocha no chão, ela fica uma tocha. Mas se eu penduro a tocha, ela virou uma lanterna. Mano, a textura agora não faz sentido. Não faz mais sentido. A vida nunca fez, na verdade. Mas olha, pra você que tá achando a lanterna muito cara, usa essa textura só pra pendurar. Aqui. Quebrei, boto no chão. Mas não tem como colocar no teto. Não tem como fazer assim, ó. Ela fica presa ali, ó. Na armadeira. Não precisa botar no teto. É só pendurar na parede. Ué, eu tô com duas. Que susto. Porque eu coloquei outra. Que susto, precisa botar no criativo. Não me assusta, não. Olha a pornélia. Ai, para com isso. Então foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse primeiro episódio disso. Survival 2.0 aqui. Com a participação do meu amiguinho, Zeghost. Certo? Se vocês gostaram, gente. Por favor, curtam aí. E comentem se vocês querem mais. Vamos ajudar aí a volta do canal, certo? Me desculpem novamente por não trazer vídeos pra vocês. Essa quarentena mexeu com todo mundo, inclusive comigo. Eu também tive a perda de um parente. Então, meio que isso. Também mexeu com o meu psicológico. E, enfim, gente. Se vocês estão gostando. Olha. Duas mãos. Se vocês estão gostando, gente. Por favor, dê um like aí. E se inscreve no canal aí. Me ajuda a chegar aos 200 inscritos, certo? E também... Me sigam nas redes sociais. Estão todas aí embaixo na descrição. É importante porque aí vocês ficam sabendo de tudo o que vai acontecer no canal, certo? E se você é inscrito e se inscreveu ou se inscreveu agora. Ative o sininho pra receber todas as notificações do canal, gente. Porque aí você fica sabendo quando vai ter vídeo novo aqui no canal. É isso, gente. Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Falou e tchau! Semente!